Foram muitas semanas de descobertas, lançamentos e grandes emoções. Hoje a gente chega ao fim da nossa participação na E398, a Electronic Entertainment Expo. Como vocês sabem, a E3 é uma das maiores feiras de videogames de todo o mundo. Apenas no Japão talvez você encontre um evento tão grande quanto a E3 que acontece todo ano nos Estados Unidos. Deu para conhecer um pouquinho melhor a cidade de Atlanta e ano que vem a E3 99 será realizada em Los Angeles. A cidade natal dessa grande feira. Fiquem então com a nossa última reportagem dentro da E398. Mais uma das celebridades que pintaram na E3. Esse é o corredor Mário André. Que além de ser uma fera na Fórmula Indy, já andou se aventurando pela Fórmula 1. Ele estava no estante da Mad Cat, dando alguns autógrafos e promovendo alguns periféricos que a Mad Cat está botando no mercado. Eu fui experimentar um de seus volantes. O problema era que o game San Francisco Rush não estava ajudando muito. O volante da Mad Cat até que deu para o gasto. Então eu fui para o estande da Infogrames. Era um estande um pouco menor do que das grandes Top House. Mas a Infogrames foi parteira no Mission Impossible e também estava lançando alguns jogos infantis. Como a linha Looney Tunes. E tinha também o Independent War. Um jogo de guerra nas estrelas. O estande da Microprose era bem maior. Os caras são especialistas em jogos para PC. O simulador Falcon 4.0 é super realista. E com os controles à minha disposição, fica tudo mais fácil. Mas nem tudo era perfeitão no Falcon 4.0. Algumas vezes o framerate ficava um pouco mais lento. Isso é porque o jogo ainda estava recebendo os revoques finais. Uma outra novidade interessante no estande da Microprose, era o jogo da série Star Trek. Só que aqui, em vez de jogar como ser humano, você joga como um dos Klingons. A raça alienígena inimiga da Confederação Céu. O jogo segue a linha de Quake, Doom, Unreal. E traz muito bons efeitos, principalmente de luz e textura dos gráficos. Apesar disso, o jogo ainda tinha alguns problemas. Quando a tela ficava muito cheia, o game ficava mais devagar. Duas novidades da série Mac Warrior. Um era o Mac Warrior 3. A continuação já da série de sucesso. O outro era o Mac Commander. Aqui a palavra de ordem é estratégia. A introdução do game diz tudo. É como se você fosse esse cara aí, comandando os Macs à distância. Escolhendo os melhores caminhos e decisões a serem tomadas. Você é o responsável pelas vidas que os soldados estão na frente de batalha. É preciso agir como um bom general e traçar a melhor estratégia para levar o seu exército de Macs à vitória final. O Mac Warrior 3, seguindo a linha dos seus antecessores, traz a visão em primeira pessoa de dentro dos simuladores robóticos. Cuidado para não ficar na linha de fogo, senão você dança. E assim termina a nossa cobertura dentro da Electronic Entertainment Expo 98. Entre figuras exóticas, reis do rock e muita gente esquisita. Deu para conhecer um pouquinho melhor a grande feira E3 e a cidade de Atlântico. Ano que vem a feira volta para Los Angeles. Lá, o que também não vão faltar são carrões como essa imensa limusine. Ou um modelo mais esportivo no estilo game maníaco. Ah, tomara que a Lara esteja lá ano que vem. E por falar em Lara Croft, chegou a hora de dar a resposta da nossa pergunta. Deu bastante tempo para você ir lá pesquisar. 25, 33 ou 30? 30. Ela tem 30 anos. É uma Balzaciana Lara Croft. Mas mesmo com seus trintinha, ela ainda corre, pula, dá tiros, puxa blocos. A menina é forte, que nem um Hércules. Ah, até debaixo d'água. Não existem limites para o que essa garota é capaz de fazer. No próximo programa, a gente continua com a debulhação de Tomb Raider 2. Não percam. Hoje eu vou terminar o programa em grande estilo, mandando um abração para essa galera que me mandou mensagens pela internet. Não só para mim, para toda a equipe do Star Game, elogiando aqui o programa. Mensagens muito legais. Genaro Vaz de Porto Alegre. O Daniel Gomes Gouveia de São Paulo. Pedro Jabur também de São Paulo. Robson Filho. Fernando Pitelli. Rodrigo Honori. Bruno Mascaro. Marcelo Martins. E Marcelo Zuccarelli. A Priscila Balti e o Guto. E também um abração para os primos Pedro e Antônia. Esse é um abraço especial para os dois. Também queria ler, bem logo, Moisés, está ficando relaxada. Cortar teu salário. Agora que já deu o seu showzinho semanal, eu vou poder ler a carta do Thiago Marques de Melo Neves, que mora no Somaré em São Paulo. Ele me mandou um abração, elogia o programa e fala para eu ter cuidado com a produção. Thiago, muito obrigado pelo conselho e pelo aviso. Eu já recebi também esse aviso várias vezes, mas parece que não funciona. Mas o que me impressionou mesmo na sua carta foi esse desenho do dinossauro aqui no final. Muito legal, hein, Thiago. Pô, 11 anos e já está dizendo dinossauro assim. Quando eu olhei para esse dinossauro, eu pensei, dá até para me imaginar dentro do Jurassic Park. Aqui no Starquém é o seguinte, você fala uma coisa, o negócio pode acontecer realmente. Brincadeira, não. A gata meio esquisita. Só que como não foi a mãozinha que me mandou para cá, graças a Deus, até que eu estou meio tranquilo. Porque quando ela me manda é fria na certa. Peraí que eu estou ouvindo um barulho. Peraí que eu estou ouvindo um barulho. Peraí que eu estou ouvindo um barulho.